Abertura 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 Obrigada. Obrigada. Ok. Alright. Ok. Alright, guys. Vamos começar aqui. It's already 1.03, so I just don't want to pass too much, 1.2.30, and today is more retrospective than anything. But, first of all, thank you all for coming. Today is a very special day, especially this Lunch & Learn because of we'll be talking about a very important subject of most of you, our parents, sons and daughters, I guess. And we'll talk a little bit about the spiritist point of view on this. But before we start, now, Sophie, you gotta keep quiet for more minutes now, okay? I'm gonna do the initial prayer. I invite you all to rise your feelings and connect yourself to the superior spirits to guide the spiritism of in this house in Canada, connecting us through Jesus and accepting this opportunity to understand family, to understand our role as parents, our role as daughters, as daughters and sisters. May this meeting be very instructive and through the year of this course helps us to find more peaceful relationship with our loved ones. some people. Always a little bit touchy. Okay. So today we start to talk about the parents and kids. I don't know if it's the best translation. probably. Because kids are always young and children children is a big word. I don't like big words. what you use is a This is based and actually we're continuing a study that we have started two years ago regarding family. So the lunch and lunch are mainly focused on families because on Sundays most of the time families come with their kids and our first meeting our first course actually we talked about Jesus the model and guide for family. The second study that we finished last December was couples wellness relationship and now we will talk about the parents and children wellness relationship. One important very important thing about this is why we are talking about this in a spirit center so I would like to hear from you guys what do you think why we talk about family such a subject like this and a spirit center why are not talking about just the spirit book the gospel according to spirit ism and everything else so they are I don't want you playing here on this you don't hurt yourself sorry I said it's because they are our laboratory they are our biggest challenge that's our one point everybody's very quiet today I don't know what happened everybody's eating okay one important thing the spirits have told Allan Kardec in the spirits book about this is the family is a very important point for the society it's where everything starts so the way we behave in the broader society always starts where it comes from and not specifically just the relationship with kids but all our family relationship is mainly an important subject because as Renata mentioned the family is a big laboratory for us to develop virtues or develop bad stinkers as well if we want and if we well use this tool as Christians as spiritists for sure not just for the kids children for my my spousal but for me it's going to be a changing opportunity in life so for that because this is the first meeting and everything is connected the other two meetings were connected we'll do a review of what we talked in the last two courses and we'll give you a day's guideline what's gonna be this course talking about our main goal is to do this whole course regarding the parenting month throughout the year so every single Sunday first Sunday of the month we'll be doing this so let's start our review as I mentioned our first study was about Jesus model and guide of the family I got a cute question for you why model and guide of the family what do you think that specific for the family I would say for everything you do your life but this isn't the guide right of course because of his models of patience and love and that's two big important things when it comes to family right love each other have patience for everybody's ability to understand love 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 so if we go to the question 625 in the spirit book the question that elaborates is very basic but very important for us to reflect what is the perfect standard that God has offered to humankind as a guide and model so if the answer as you probably know look at Jesus so if he is the model and guide from humankind it means for any type of relationship and for the family relationship it's the main thing here that we would like to reflect across as we go through the comments on this question from Allan Kardec for example he says Jesus is the highest standard of moral perfection to which humankind may aspire on earth we will see that this moral perfection is a guideline for us to find relief of all the pain that we suffer for example the family relationship that's not good that's not good that's enough so in this perfectness as a model for us he represents something for the family what has talked about family what has been talked about our struggles one graph that we like to use here in FSS mainly explains how our lives is right now and how is my understanding of life is the graph of the iceberg because most of the time we are living in our unconscious or subconscious mind and behave that in the relationships we live so in unconscious we bring a lot of issues to our relationship in the family mainly because we don't think we don't reflect about what we're doing sometimes in our automatically in a mechanical way one of the most touching points of this study for me for me specifically was understanding fully this graph because I might be knowing that there is something wrong but do I have willingness to change or do I have really much change or that's okay the way it is I'm living the way I want to know how to change and this is why I say it was a very important a very touching point for me because well sometimes we have a willingness to change but how can I guarantee that I have a power source that will drive me to the right spot to the final goal and feel the need to change well if something is wrong in our family relationship there is something inviting us to change but sometimes I just know there is something there but I don't feel like change so in this reflection we will understand that we have the power to activate the change but what we are mainly doing here is knowing how to change knowing an accurate source a Christian source since he is our modeling guide what he would do in our position because we understand that if we are all here reflecting about this subject regarding this subject there is already some willingness to change so with that said comes the invitation that Jesus told us through the gospel of John then you will know the truth and the truth will set you free we might be choosing our self deception or our self development self which starts through the self question in the self deception there is an attempt of us to deceive our conscience our conscience there shorn as an alarm most of the time there is something wrong let's say in the relationship the family relationship or more specifically in the couple relationship I don't like something that my wife does she doesn't like something that I do and we fight all the time because of that and we can try to lie to ourselves that I am swollen all the bad things that she do because that's the way a Christian should behave and she would understand the same thing but really is this the way what spiritism and through one very important question the 919 should develop our beings our mortal spirits we have to develop ourselves and the self questioning is one of the most important tools because when we self question something in our lives we're looking for something that's wrong that we will be able there to work because if we don't even know what's wrong how can we develop something so comes this cons 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 fidelity which is nice word in portuguese but in english so it doesn't sound that great but still fine not to that but this truth exactly that jesus is talking about here you will know the truth and look it's not the truth that is really setting us free because the truth is all around us but knowing the truth and this process of knowing flows related to the self question so by the end of this course we had a very deep reflection on this invitation of jesus that he says come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest take my yoke upon you and learn from me for I am me and humble in heart and you will find rest for your souls for my yoke is easy and my burden is light and this is a very important reflection because many people take the family role and I am not just talking about the relationship between parents and children or couple relationship might be brothers and sisters an uncle or grandparents who else right so this burden or people feel weary the first thing the first step is we reflected about this a lot is to recognize that this is what is making me feel tired something is wrong what is great so as I recognize this first step of recognizing that there there is to be world we will find peace invitation or Jesus invitation in this case as the opportunity to find peace of mind and this rest is not the rest of physical body as we usually think but this is the rest that peace of mind brings because if we don't have peace of mind we will be fighting against ourselves most of the time and then take your yoke take my yoke upon you what would this this would mean what do you think take my yoke upon you what was what is a yoke yoke unfortunately yoke or yoke is that thing the wood piece that's put in two cows to pull the car and that thing helps the bulls or the cows stay together otherwise one would go to one side the other one to the other side and tore apart the car so that thing is basically to give the guideline for the cows or the horses to go in this direction so this is the guideline when Jesus said that take my guideline upon you but what is Jesus guideline if you could say Jesus is the master of X thing or Y thing what would you say law Jesus is the master of law he taught us the most beautiful message of law that we never seen before and after and exemplified that through his actions but the one important thing here is the love cannot never separate love can ever be set apart of charity and justice which is the highest law is in the spirit's book third part of the spirit's book and this connection basically is inviting us this invitation of Jesus follow the guidelines of the law of law charity and justice because that was his guideline his yoke and learn from me for I am meek and humble in heart and then comes the story about apprentices here as we develop meekness mansidão português I now we can speak in brazil I can speak Então, aprenda e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. É o processo de se tornar um aprendiz da vida, um aprendiz do mestre, com mansidão e humildade. O que são duas virtudes básicas, a partir do momento que eu sou manso, eu paro de me irritar com as situações que acontecem na minha vida e eu aceito elas como impossível aprendizado, ao invés de me revoltar. Toda vez que eu entro em processo de revolta, qual a virtude que está faltando? E o orgulho, o orgulho que nos impede, muitas vezes, de levantar o véu da ignorância que nos cobre, romper com o orgulho, é desenvolver humildade, humildade. Então, a partir do momento que nós conseguimos trabalhar com mais frequência, com mansidão, e a humildade, a consequência é desenvolver esse sentimento de aprendiz. Eu não me culpo pelas coisas que estão erradas, mas eu também não aceito que elas simplesmente estejam na minha vida por acaso. Mas não estão ali por acaso, eu só preciso trabalhar. E vós encontrarão descanso para as suas almas. E o far and rest for your souls. O que é esse rest again? O que será que Jesus estava falando? Descanso para as vossas almas. Tá legal. Serenidade, harmonia. Quando nós entramos num processo consencial de desenvolvimento de virtude, sem mais orgulho, sem mais revolta, o resultado é muito amoroso, é muita serenidade, é muito tranquilo. Por isso que é como se fosse um descanso, rest. Porque aquilo vai fluir como... Eu posso estar lá trabalhando muito, mas aquilo me preenche, me faz me sentir bem. Não é uma coisa que eu estou fazendo contra a minha própria consciência, muitas vezes. Então, mais sobre vós o meu julgo, que é... Que é manso e... Mais sobre vós o meu julgo, que é leve, que é... Meu Deus, se for toda a vida. Mais sobre vós o meu julgo. Porque o meu julgo... É leve. Não, o fardo é leve. Suave, suave. Suave, isso. O meu julgo é suave e o meu vardo, o fardo é leve. E nesse sentido, é justamente que a partir do momento que nós entramos nesse ciclo, o sentimento de aprendiz, tendo como direção na vida, justiça, amor e caridade. Meus atos estão sendo amorosos, estão sendo humildes, estão sendo justos. Cada vez mais o ciclo vai sendo mais harmônico. E vamos encontrando mais felicidade. Então, esse foi o primeiro estudo, Jesus, modelo e guia da família que nós tivemos, que foi muito legal. Está disponível na internet, inclusive o trabalho do próprio projeto Espiritismo. e aconselhamos a todos. Tem livro também. Acho que acredito que temos a venda e também o tempo para emprestar. Tem a vontade. Alguma pergunta com relação a esse? Algum comentário? O segundo curso que nós fizemos, que foi ao decorrer do ano passado inteiro, era o Saúde da Relação Conjugal. Esse não está em livro ainda, é só um seminário, mas utilizamos todo o material do seminário para desenvolver os lanchilandais. A grande questão que circunda todo esse curso, essa reflexão, é como que nós percebemos os relacionamentos conjugais nos dias de hoje. Ninguém lembra o que era? Qual que era? Como o relacionamento é visto? Como ele existe nos dias de hoje? Relacionamento conjugado. As pessoas vão se casar, como é que elas veem? Visão. Uma visão. Quanto tempo depois que você casa, você não acha que você está procurando? Mas acho que a pergunta é quando você vai casar, o que você está procurando? Ah, o que você está procurando? Por exemplo, se a Anisice tinha aquela coisa, casou, já era tudo, né? É, mas por que que casa? Mas por que, então? Mas isso acontece exatamente o que você... É, mas isso acontece exatamente por causa do porquê que a gente casa. O que a gente está procurando quando a gente casa? Vou implementar, completar? O que de fato? A gente está indo a buscar esse mito romântico do casamento, né? Todo mundo acaba tendo esse sonho, por causa do que foi influenciado por mídia, influenciado pela nossa criação, e assim por diante, de ter esse... esse casamento que... O que que conta a historinha de fada, como a Renata falou, depois que acontece o casamento? e viveram felizes para sempre. E aí a gente descobre que não vai viver a gente para sempre, aí o príncipe... O príncipe encantado volta a ser sapo, a princesa vira bruxa... E aí a gente entra num processo extremamente doloroso de convivência, que pode acarretar em três situações, essa experiência e desafio que nós chamamos em relacionamento conjugal, ela pode ser representada de três formas. O que é que era em português? O mal maior, o mal menor e o bem maior. O que que seria o mal maior? O mal maior seria aquela relação tóxica que nós tivemos a oportunidade de ver provavelmente nossos avós, que eles eram nossos pais. Já não era tão comum no dia de hoje, mas não nesse formato que eu vou descrever, mas existem outras formas. Aquele casamento que casou na igreja não pode mais separar, senão vai para o inferno. E aí as pessoas conviviam naquele relacionamento tóxico, desenvolvendo doenças, desenvolvendo crises psicológicas, espirituais extremamente graves, emocionais extremamente graves, e até que alguém morresse, realmente, porque era como o padre falou, até que a morte se acabe. Então, esse é o mal maior. nós, com o advento do espiritismo, tivemos a oportunidade de ser esclarecidos pelos espíritos, já em 1857, de que divórcio não é uma coisa maligna. Divórcio não é uma coisa da lei, que a lei divina é contra. pelo contrário. Se Deus não usar o livre-arbítrio, como é que seria contraditório. Mas, obviamente, foi uma lei criada pelo homem de impedir o divórcio, inclusive, voltando ao 1857, e em 99% dos países no mundo era contra o... era ilegal, né, a separação. E aí é que vem exatamente o mal maior. Porque na sociedade que nós vivemos hoje, se nós estamos num relacionamento que está tóxico, literalmente está me fazendo tanto mal que eu estou até desenvolvendo doença já, é melhor eu continuar nesse relacionamento ou essa ideia? Ninguém está aqui para ficar sofrendo se é autoflagelando. Porém, aí alguns vão falar assim, Érico, mas então você está fazendo apologia de que o negócio é divórcio mesmo? Não. Porque existe um bem maior. Divórcio é uma solução muito melhor, ou seja, é um mal menor, muito melhor do que ficar um negócio que só vai me levar a ter mais dor. Mas, no bem maior, é que vem realmente o convite do desenvolvimento de uma relação pura cristã. Uma relação que vai exercitar cinco virtudes, o amor incondicional, a renúncia, a compaixão, a mansidão e a humildade. Essas três, essas cinco virtudes, elas são extremamente importantes de serem compreendidas, porque, inclusive, são palavras mal compreendidas no português. Quando nós falamos amor incondicional, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Amor de mãe e filha. Isso é amor incondicional? Será? Muitas vezes é. Muitas vezes é. Você vê assim, mães de presidiários, pessoas que cometeram crimes horríveis e, ainda assim, a mãe ama a pessoa ou a outra. Mas só que, lembrando, não é cobrir um erro com o outro, não é? Por isso que o amor incondicional se foi confundido por muitos anos e ainda é um paixão, apego. Eu sou tão amado, eu faço de tudo, eu dou minha vida. Se Deus nos deu, a coisa mais importante da nossa vida, é cuidar do nosso corpo, depois do próximo. Se não, no próprio avião, né, Reina, bota a máscara primeiro em si, depois nos menores, existe um porquê para isso. Isso é uma coisa importante. Porque é muito simples, é incondicional. O que significa incondicional, gente? Sem condições. Eu não estabeleço a condição para te amar. Eu te amo. Eu não concordo com as suas atitudes agressivas, eu não concordo com as suas atitudes relapses, eu não concordo com as suas atitudes x, y, z, z. Porém, eu te amo. Eu não estabeleci isso como condições para lhe amar. Isso faz diferença entre um e o outro? Bastante, né? E a renúncia, gente? O que seria renúncia num relacionamento saudável? Seria a passividade de renunciar a si mesmo? O que importa é o outro, é isso? Uma outra palavra bem mal compreendida. Semanticamente, ela é perfeita, como um incondicional. mas nós utilizamos ela num cunho passivo, negativo. Eu vejo como você abdicar de alguma parte da sua vida, de alguma atividade para você ajudar a gente para um processo. Mas é abdicar de que, será? Será que é abdicar de coisas materiais, abdicar de suas intenções, de seus amores, né? Entre aspas, aqui, para a chance? A renúncia é um orgulho. Começa muito bem para ele. Se eu consigo identificar onde é que eu estou sendo orgulhoso? A grande questão desse ponto de renúncia é compreender a renúncia era o quê? Começou muito bem. renunciar ao meu ego. Eu tenho uma vontade enorme que a pessoa seja aquele anjo maravilhoso que eu pintei. Mas eu descobri que ela é um ser imortal encarnado como eu, que tem suas imperfeições e suas dificuldades como eu, tem seus potenciais e suas possibilidades assim como eu. eu vou renunciar idealizar o outro. Colocar o outro como eu quero que ele seja e sim respeitá-lo como é. Não, respeitar como é não quer dizer concordar com as atitudes, mas apenas respeitar que ele é um ser ainda em dificuldades assim como eu. Todos nós somos irmãos em dificuldade. inclusive os irmãos que vem nos procurar em reuniões mediúnicas são nossos irmãos em dificuldade. Todos nós temos as nossas dificuldades. E essa, o desenvolvimento dessas cinco joias, dessas cinco virtudes vai consequentemente transmutar a forma como nós agimos nessa experiência de desafio que é o relacionamento conjugal. A compaixão porque muitas vezes talvez um de nós esteja um pouco mais consciente dentro daquela imagem do iceberg que nós apresentamos do que o outro. Saber que o outro está num processo de sofrimento porque quando nós nos afastamos das coisas boas aquilo nos traz consequentemente dor. É inevitável. É inevitável. Cedo ou tarde a levar a igreja. Muitas vezes até nem nessa exameção. Então ter compaixão de conseguir sentir no que puder no que me couber poder auxiliar. Nascidão e humildade obviamente lado a lado como nós vimos antes nos acarreta um sentimento de aprendiz. eu tomo um relacionamento para me aprender. Eu tomo um relacionamento para mim também como se eu fosse mestre. Já sabendo tudo sempre querendo dar a última palavra. E nesse sentido exatamente saber conseguir compreender relacionamento dentro da individualidade da mulher e do homem e compreender o nós que é a relação não é aniquilar a individualidade de um ou de outro mas saber conviver cada um com sua individualidade e o que nos compete a estarmos em relacionamento é utilizar. E como é que isso se traduz? Nas coisas nos nossos desejos nas coisas que gostamos nossos doces e desejos tem um monte de coisa que ela vai ter que ele não vai ter e vice-versa mas que forma o relacionamento são as coisas que nós temos em comum. e toda vez que entra num processo de um aniquilar ao outro gera um processo muito triste de individualismo de um lado e autoanulação de outro. Então por exemplo a esposa abdica dos seus gostos e desejos para que o homem possa fazer o que quer ele vai desenvolver o individualismo e ela se autoanula para isso. E isso só é corrigido por duas formas com duas ferramentas perdão não é duas formas três ferramentas diálogo consenso e consentimento. Nós vamos dialogar vamos achar o mínimo múltiplo comum entrar no consenso e eu vou consentir aqui. Hoje talvez talvez não tenha que fazer o que eu gosto de fazer mas quer dizer que eu nunca mais vou deixar de fazer. Então o diálogo é extremamente importante. Eu sei que para os homens é muito trabalhoso esse tal desse diálogo que a gente chama de DR também conhecido como DR que o pessoal não gosta muito mas a DR não precisa ser uma discussão. Existe uma diferença entre discussão e diálogo. Veja uma palavra que eu usei antes diálogo e não discussão. Se a gente mudar o dedo de discussão para diálogo provavelmente vai ser muito mais afetuoso muito mais feliz de praticar. E nesse contexto também é muito importante que a pessoa que esteja anotando quer desenvolver aquelas cinco virtudes e trabalhá-las principalmente a que de repente esteja mais eficiente em uma ou outra é desenvolver cinco sentimentos básicos que é o de autoestima para o autoacolhimento amoroso. Autoestima autoaceitação autoconfiança autovalorização auto-respeito. Esses cinco sentimentos são extremamente importantes para que a pessoa possa se acolher do jeito que é também. Eu também não sou aquele ser ideal que muitas vezes eu acredito ser. Me tinto para fora mas eu também sou um ser com muitas dificuldades mas também tenho muitas coisas positivas eu também faço muitas coisas boas. Então esse foi bem por cima que a gente falou a gente trabalhou coisas bem mais profundas como jogos psicológicos dentro do relacionamento conjugal a gente trabalhou o que que leva aos conflitos né mas era apenas uma pincelada para estimular também o material que é disponível online quem tiver interesse vai lá é excepcional. o exemplo de Joana de Cusa de desenvolver aquelas cinco seguindo o conselho de Jesus exatamente a gente começou o estudo ano passado na primeira reunião contando a história de Joana de Cusa não sabe quem é Joana de Cusa Joana de Cusa foi uma das primeiras cristãs martirizadas após a morte de Jesus e ela é a aliás Joana de Angelis é a reencarnação foi a última encarnação o nome é o pseudônimo que o espírito de Joana de Cusa assumiu para algumas psicolografias de francês de Joana de Cusa muito bem então agora a gente vai falar brevemente sobre o material que a gente veio buscando trabalhar eu gostaria de tentar deixar os 15 minutos mais ou menos no final para a gente poder refletir principalmente quem é pai quem tem interesse em desenvolver a paternidade quais são as coisas que nós poderíamos esperar desse curso coisas que nós poderíamos durante no decorrer desse ano tentar ajudar a encontrar respostas que são dúvidas que nós temos hoje e com isso inclusive facilita para preparar o material como é um livro não vai conseguir cobrir um livro inteiro em dois encontros inclusive porque vocês estão comendo a gente está comendo o pudim a amiga já deixou o seu pedaço arrega arrega duas unhas obrigado na questão 582 do livro dos espíritos Kardec questiona é a ela fala só paternidade a paternidade como considerada uma missão deixa eu pegar a resposta em português certinho aqui para não ficar fazendo tradução a gente já tem aqui 580 e o que vocês acham? é uma missão não é? é sempre uma missão 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 não necessariamente é difícil mas é sempre uma missão porque é uma responsabilidade que a gente assume em educar e guiar essa criança então vamos ver o que os espíritos respondem é sem contestação possível uma verdadeira missão é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que envolve mais do e não dormir ainda mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro Deus colocou o filho sob a tutela do pai dos pais a fim de que estes o dirijam pela cena do bem e lhes facilitou a tarefa dado aquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões muitos há no entanto que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho se este vier a sucumbir por culpa deles suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que eles o que lhes estava ao alcance para que ele alcançasse a estrada do bem muito bem então nossa resposta fica evidente que é uma missão porém nós temos uma missão que seria de um espírito superior que vai encarnar para poder nos trazer alguma coisa a aprimorar ou nós encarnamos e viemos aqui ser uma grande missão como João Evangelista Francisco de Assis Francisco Xavier e tantos outros que vieram com missão espíritos missionários então que missão é essa que ele está falando se nós não somos ainda seres que galveuam os degraus evolutivos que estamos na classe de espíritos missionários ao mesmo tempo é uma missão essa missão no sentido da atividade específica da atividade da paternidade que ninguém vai trazer um filho ao mundo para simplesmente largá-lo nasceu joga para o lado e vai embora ou não deveria pode acontecer mas ninguém deveria ter essa missão ao receber um espírito encarnado no meu seio familiar eu deveria acolhê-lo tratá-lo e dar todas as condições para que esse ser possa alcançar seus objetivos encarnatórios que ele também tenha os espíritos ele ou ela tenham suas funções reencarnatórias e um ponto chave dessa resposta é a questão porque um espírito superior quando ele vai vir se ele falhar ele não vai acumular um um burden mas aqui se nós falharmos a gente acumula quem poderia dar um exemplo de acúmulo de um pai não ter criado bem um filho que tipo de acúmulo de débito nós teríamos na visão reencarnacionista você está tentando explicar o passado eu estou tentando prever o futuro é diferente um pouquinho diferente mas até o exemplo dá para você usar no ar a única diferença é que eu não estou olhando o passado daquele espírito comigo estou tentando deixar isso um pouco mais lindo mas se eu fizer o mal para ele hoje o que isso pode me acarretar? o mal que ele causava seria mais responsabilidade ele pode vir me causar mal no futuro ou algum tipo de processo de expiação ou provacional que eu vou sofrer no futuro por quê? existe uma lei que chama-se causa e efeito ação e reação se eu tinha como missão como está bem claro aqui vir e edal todas as condições necessárias para aquele ser e eu tive as condições o pior é isso muitas vezes a gente tem essas condições às vezes a gente não tem a condição financeira não tem a condição física o pai ele é necessitado uma deficiência física outra coisa não é esse o tipo de dentro das minhas condições eu tenho tudo que aquele ser precisa senão eu já estou colocando Deus como injusto ele me botou aqui é que nem a história eu vou abrir um parênteses é que nem a história de Jesus entrando na família de Maria e José no fim das contas acabou nascendo no meio de um uma estrebaria porque eles não conseguiram achar um lugar para ficar em Belém não quero olhar o termo que é o filho é a criança não aí alguns podem falar assim mas como o rei solar reencarnou lá no meio dos animais ele precisava remascer no meio de fios de ouro mas isso era o que os judeus pensavam ele precisava ter sido coberto de pérolas quando nasceu mas era isso que eles pensavam não é nem uma crítica não é como a história diz inclusive o herdeiro de Davi viria para condenar comandar os exércitos e derrubar tudo ia ser um guerreiro a visão era totalmente distorcida de que por mais seja um ser extremamente subvencionado ele pode nascer numa situação mais humilde que aquela vida deles podia proporcionar e foi então o que que é dar realmente as condições agora vindo nessa tua reflexão Danilo o que que é dar as condições para que um filho não sucumba como a palavra foi utilizada é dar o dinheiro é dar o conforto apenas estou dizendo que isso não é importante mas é o apenas o que que é o mais importante a educação moral a educação moral então esse é o grande papel do pai esse é o grande convite que nós estamos aqui essa parte bonita de nós estarmos aqui que ao nós estarmos aqui fazendo essas reflexões podendo notar o que moralmente não está muito legal na nossa vida e que nós podemos fazer de melhor para que então aquele ser que foi me colocado a trabalhar eu vou poder então pegar toda moral cristã toda moral espírita não só através de palavra porque senão fica o antigo do pai falo o que eu falo faço o que eu falo falo não faço o que eu faço muita autenticidade poder praticar e exercitar então o convite para nós por isso que tudo acaba reverberando nas entranhas do nosso próprio ser porque se alguma coisa eu posso melhorar para ajudar meu filho eu estou me melhorando estou me tornando um ser melhor para que aquele outro ser também possa aprender absorver aqueles bons sentimentos e ter uma resultante positiva e essa essa questão ela começa o livro e ela é o que nos traz eu diria 70% da reflexão toda óbvio que é muito mais profunda então cada ponto desse daí nós vamos mas nós temos que compreender principalmente nós como pais que é uma missão uma missão que cabe principalmente a mim me melhorar para que eu possa proporcionar essa educação moral e espiritual para que aquele ser possa também eu digo por mim agora fazer um relato pessoal minha mãe sempre foi católica nasceu na família católica já te conheceu ela rezando terço acho que tinha uma santinha que ficava rodando lá o bar vem mesmo quando é lá em casa essa santinha quando ia todo mundo a família inteira tinha que rezar o terço lá era bordo era piegas eu não vou dizer que não era era porque era um negócio que a gente tinha que fazer porque era primeiro o autoritarismo você vai fazer porque senão você vai apanhar você vai fazer porque senão não vai ganhar isso não vai dar que eu desisti mas ao mesmo tempo ela acendeu uma luz na minha vida ela acendeu uma luz que chama-se Jesus e essa luz por mais que ela esteja estivesse indo um pouco obscura não estivesse tão tão límpida nem posso dizer que hoje ainda seja completamente límpida porque ainda tenho muita dificuldade de compreender muitos pontos de Jesus tentando estudar ainda mas nesse sentido ela foi uma pessoa que proporcionou o meu primeiro contato porque eu podia simplesmente ignorar podia ter ignorado como tantas famílias falavam deixa o meu filho poder escolher que religião que ele vai ser na hora que ele quiser e aí passa toda essa fase de infância que é quando nós damos a formação moral inicial para a criança em branco aí a pessoa chega na fase do adolescente ela não tem essa base e aí por isso que muitas vezes acaba se tornando o adolescente problema o adolescente com tantas dificuldades porque ele não consegue ver existe algo mais do que simplesmente a matéria que nós vivemos vive para o mundo então esses convites que nós temos nesses momentos em especial nesse momento que o planeta passa momento de transição de tantas crianças assim como tem reencarnado crianças com cúmulo muito superior a média do planeta também tem tido outros irmãos em extrema necessidade reencarnando como provavelmente uma das últimas oportunidades de reencarnar na Terra e depois vai ser convidado para um outro planeta para poder continuar esse processo evolutivo que já não acompanhou mais o nível de velocidade que o planeta Terra então nós temos também essa reflexão é importante aí uma das reflexões que eu gostaria de abrir que é uma dúvida que sempre tem mas é que aquele pai que se esforçou para caramba inclusive é a próxima questão que é isso o pai que se esforçou para caramba para oferecer educação etc como é que vai ficar se o filho se transviar se tornar um drogado acabar morrendo de overdose ou um filho pegar um carro embriagado e matar uma pessoa por causa do quilo se meter com amizades que vão levar a uma prisão como interpretar isso o coração daquela pessoa desse pai com certeza vai ter muita dor na consciência vai ter dor por que que não vai ter dor ele fez tudo que estava dentro do alcance dele da melhor maneira que ele sabia e podia fazer é isso que nós chamamos de paz de consciência isso é o ponto chave para nós compreendermos olha eu não vou me crucificar pelo erro que meu filho acarretou mas é doloroso ver isso chama-se compaixão nós entramos num processo de empatia muito grande na sentir aquela dor que o outro que está passando mas ali nos resta pouco a fazer já depois mas a paz de consciência de eu ter conseguido é o que vai inclusive fazer o check no que essa questão fala na hora do nosso desencarno na hora do que nós compreendemos que é o juízo final que é como nós recapitulamos tudo aquilo que passou na nossa mente e aí a nossa consciência olha isso daqui está pendente mas não eu fiz o melhor que eu pudia com meus filhos e para encerrar então gostaria de trazer essa reflexão a família o pai e a mãe são colaboradores co-criadores com Deus são filhos e filhas de Deus irmãos em humanidade e temporariamente filhos dos pais esse acho que é um dos pontos também mais importantes dessa reflexão eu não sei como é que eu reagiria amanhã se eu perdesse um dos meus filhos reagir de uma forma de um pai extremamente apegado ou ia reagir do ou de estar me afastando de um filho mas um pouco mais consciência como espírita compreender que estamos temporariamente pais dessas crianças é um processo muito trabalhoso não é um processo simpórico não é simplesmente falar assim não é fácil falar sentir como é que a gente faz isso para sentir no decorrer desse curso principalmente nos últimos anos vamos falar bastante sobre isso eu conseguir sentir isso deixar de lado toda aquela bobagem ah meu nome o sangue do meu sangue todas essas bobagens a gente pode ir superando com o tempo e conseguir ir encontrando muito mais teor nossa que maravilha Deus Deus tendo oportunizado estar ao seu lado meu filho eu do lado pessoal eu que tenho uma irmã adultada sei o tamanho da besteira que é o sangue porque tenho uma afinidade maior com ela do que com meu irmão biológico e tem a gente talvez o espírita ele tenha esse esclarecimento apesar de muitos também não utilizarem tem muito espírita que preza tanto pelo nome que às vezes parece que o nome dele é mais importante e mas a gente sabe por exemplo que em outras culturas religiosas acabam se levando isso a um comum muito extremo inclusive por exemplo os judeus eles consideram existe um processo ainda de separatismo você não é judeu de origem você casou com fulano aí o filho já é meio também então quanto mais a gente conseguir compreender que o pai e a mãe dentro desse processo colaborativo né de colaborar trabalhar junto junto casal mas também com Deus e o que que é trabalhar com Deus gente o que que é ser colaborador com Deus cooperar com as leis de Rinas exatamente quanto mais alinhado nós estivermos e mais subordinados as leis de Rinas não subordinados de novo no sentido pejorativo e passivo mas subordinados de aceitar e exercer as leis divinas em nossas vidas mas nós vamos poder inclusive ajudar no processo de cocriação por isso que Jesus é um grande cocriador e nós ainda estamos na superfície da superfície do processo de cocriação pater-maternidade é um processo de cocriação queremos queramos ela isso ou não ok é isso que eu tinha para passar com vocês para a nossa próxima reunião em fevereiro nós já começamos a adentrar especificamente no livro nas reflexões do livro eu sei que para alguns é mais fácil de ver isso a pater-maternidade como essa experiência desafia por isso que eu já tenho filho adolescente mas poder conseguir se alinhar com isso eu diria que para mim pessoalmente acho que a Renata também já leu o livro esse livro ajudou a esclarecer muita coisa não só o livro todos esses estudos com relação a família tem ajudado pessoalmente a esclarecer muita coisa mas acho que agora quer ver o papai resistindo bravamente resistindo bravamente eu estou quase terminando na verdade vai ser excelente rever mas obviamente que ajuda na criação dos meus filhos mas uma coisa que para mim nesse livro que eu já esperava que me ajudasse com os meus filhos mas uma coisa que eu não esperava e que para mim uma certeza sensacional é que na verdade me ajuda muito a compreender e desenvolver mais compaixão pelos meus pais compreender o esforço deles compreender refletir dentro do conhecimento espírita que a gente já tem voltar e refletir porque que eles fizeram como fizeram o que fizeram me ajuda muito no relacionamento com os meus irmãos desenvolver mais compaixão mais mansidão com os meus irmãos dentro daquela questão quem que é o preferido por que que acontece assim por que que os filhos são tratados diferente então isso isso me ajudou demais nesse processo de não me revelar mais contra a atitude dos meus pais por que que tratava o meu irmão assim por que que trata minha irmã do outro jeito por que que me trata assim então pra mim foi extremamente nossa demais meus sentimentos em relação aos meus pais e aos meus irmãos não me sentiu então gente o que mais que a gente pode refletir alguém gostaria de colaborar um ponto das dúvidas e cada vez que você põe a folha na boca ele vai assim as dúvidas e martírios do processo da pátria maternidade gostaria de tentar encontrar algumas reflexões nesse curso quando vocês falavam eu vou fazer uma reflexão sobre a relação de Jesus em todos os como família como de Deus ele teve um relacionamento com a mãe com o pai e você tem vários exemplos desses esses relacionamentos interpessoais dele vários passagens assim assim ele ele honrava o pai a forma carinhosa que ele falava com o pai a gente como um pai eu sou pai também você também é é é uma proporção muito maior a gente mas a gente como pai escutar um filho falando daquela forma carinhosa que ele se dirigia ao pai eu acho que é tipo uma realização do nosso papel o meu papel que eu fiz eu eu consegui passar pra ele um pouco da moral e toda a missão que foi foi dada então eu refletia muito a respeito disso a forma como ele se dirigiu ao pai até a forma respeitólica e lógico e como a mãe também e os irmãos então ele tem todas essas relações ele se dirige aos demais para o meu irmão sempre de uma forma afetuosa carinhosa sem jogo sem só uma combinação eu posso dizer que nós não conhecemos a nós mesmos até porque tem uns pontos menos difícil para você lidar com certas coisas para você entender realmente a questão da paciência assim como na questão do relacionamento conjugal também existe muito o mito da maravilha que é o ter filhos a grande família feliz a perfeição aquelas fotos a família Disney que a gente vê e etc quando você começa a enfrentar os desafios com aqueles espíritos que são temporariamente seus filhos ou seus pais também e aí você começa a ver as dores que eles enfrentam as dificuldades que eles enfrentam em relação a nós muitas vezes eu tinha quando eu estava grávida do Gabriel e eu saí de licença de maternidade a minha chefe falou para mim uma coisa que eu não fui esquecer nunca ela falou para mim como ser filho é a melhor coisa do mundo mas tenha muito cuidado porque eles trazem tanto o que a gente tem de melhor quanto o que a gente tem de pior para fora então ela falou muito cuidado exatamente na hora em que os seus filhos estiverem trazendo para fora o que você tem de pior por isso que eu falei de sua relação se conhecer depois que você tem uma família formada porque vai ativar um monte de áreas na sua vida de estimular certas partes do seu interior que você não sabia então eu tinha pessoas também já que vocês já vejam o exemplo eu lembro do nosso filho menor eu briguei que ele é uma forma mais rígica e depois ele foi brigar com o boneco exatamente o mesmo dele aí o que não dá conta o fato eu tinha dois anos ele botou o boneco na mesma posição detou o boneco cobri o boneco fez com o dedinho assim você não pode eu percebi que eu tinha que mudar um pouquinho agora eu me chamo de esponja eu me chamo de esponja um sorco que repleto né não brigando com o Mickey muito brigando com o Mickey né eu me chamo de esponja muito engraçado eu não lembro o que o Mickey fez o Mickey tinha feito e tinha brigado mas a gente lembra da cena ele falava um pouquinho mas as exatas palavras que o pai usou foram as exatas e eram palavras difíceis você não tem você tem que ter responsabilidade você não exatamente igual era o que ele estava falando com o Mickey dois, três dias depois então aquilo ficou com ele fazendo só um contexto da família que veio a cabeça agora e sempre lembrar o que é uma pergunta mais inicial da reunião de hoje a gente fala de família se nós formos analisar a família um contexto mais amplo deu a linha do tempo da humanidade nós vamos ver que a família passou por várias fases positivas e graves então vem formações da sociedade começa a construir-se famílias mais tarde começa a entrar no processo de liberalismo que você falou e o sexo sexo indiscriminado desde a parte de Roma criança para Roma Roma propriamente dito que a família muitas vezes era colocada bem não importava só ter o herdeiro descendente depois vem a fase mais negra na idade média onde restitui um pouco todo aquele fechamento da igreja católica ajudou de certa forma a sociedade a não entrar mais naquele ciclo primitivista do sexo instintivo que se tinha na época de Roma pelo sol um pouco apesar que aí vem as psicopatias sejam os paros sejam de nós mesmos psicopatias e sexolatrias que acabaram me levando mas mais tarde então essa sociedade se fundamentou inclusive se tornou parte do código penal a parte da família e hoje nossa sociedade ela está meio bagunçada né e é um dos fatores porque a gente fala tanto sobre a família no serviço é importante esclarecer a visão cristã a visão espírita do trabalho em família porque estamos naquela determinada família porque é um papel de esclarecimento da casa espírita é um papel de esclarecimento da lei de sociedade essa questão que a gente pegou aí que é 582 que fala sobre a missão pode ir lei de sociedade está dentro da parte da lei de sociedade no livro das escrituras então a família é parte importantíssima existe um senhor chamado Raul Teixeira não sei se vocês conhecem o nome é é mas eu estou daquela educação então é que 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 é e a o Raul Teixeira ele falava ele sofreu um derrame agora porque tenho dificuldade de falar mas eu não sei ele falava que a família é o núcleo da sociedade é o cadim é onde nós vamos poder fazer todas as experiências dos nossos caráteres das nossas emoções para como que a gente vai se viver da maior forma e isso fica muito evidente atitudes nossas grosseiras dentro da família que a gente atitudes amorosas da família então atitudes omissas atitudes superprotetoras e assim por diante que ele é tudo um processo de inconsciência então quanto mais a gente conseguir ativar esse estrangeiro que é conectarmos a nossa consciência às reis divinas se a maternidade faz parte de uma lei divina que é a lei de sociedade compreender isso é muito importante nós possamos ter essa existência nessa vida como positivo realmente vamos sair daqui mais tarde que nós vemos pais que terminam a vida sem se colar com filhos filhos que esqueçam assim não parece tantas situações cada vez mais graves que nós vemos pais mães que tem não sabe nem quem que é o pai e o filho eu tiro o filho pelos filhos eu tiro pelo nosso lixeiro é uma sociedade calórica mas nós temos uma ferramenta maravilhosa ter a oportunidade de ler o livro da renúncia né na hora da renúncia ou na hora 50 anos depois tem a criança tem aquela praça que as crianças eram lindas naquela época gente nós tínhamos filhos e jogávamos filhos numa praça pública pra morrer lá ou se alguém quiser se pegar então a gente tem a sociedade mais próxima muito mais moralmente mais envolvida mas podemos fazer muito melhor do que a gente faz o nosso mesmo e hoje aqui eu estou tentando trazer de uma forma um pouquinho mais simples mas é um escudo que nos toque o coração que nos faz oportunizar aos pais e a todos que tiverem interesse nesse assunto a que nos tornemos no mês de 2019 a gente poder refletir bastante sobre esse assunto é novamente nós em relação com nossos pais e eles em relação a nós nós queremos que os nossos filhos resolvam e se refiram ao nosso carinho mas como somos nós com as nossas histórias ok tem mais um ponto se vocês gostariam de ser coberto durante esses filhos vamos encerrar já começou a bater porta e eu vou ver os dois já vieram várias vezes tá bom? Boas ainda é que eu preciso devolver isso para o pai deles chegou do Brasil no ano agora chegou e eu gostaria de fazer a ação de ser na perto vamos lá Amém. Amém. Amém.